Fala aí galera, beleza? Mano Port aqui e dessa vez são as últimas 6 horas aqui da promoção Da promoção que vem desde 1 de março até 5 de março Eu devia ter trazido essas promoções antes e dessa vez eu vou mostrar aqui só umas placas da RX 580 Que eu compraria agora, que ainda dá pra comprar aqui por um preço ótimo E vou dar essa dica pra vocês aqui de promoção Vocês podem ver que ainda tem 5 horas e 40 minutos pra fazer essa compra E aqui eu vou mostrar duas placas pra vocês que estão ótimas pra poder comprar por um preço muito bom Lembrando, antes dava pra comprar aqui por 300 reais uma RX 580 Tava dando pra comprar, só que agora infelizmente Infelizmente o preço delas, na verdade as placas que estavam dando pra comprar por esse preço Não estão mais disponíveis pro Brasil Quando você clica em uma que estava disponível antes, que eu não estou encontrando agora Mas ela estava dizendo aqui que não está disponível para o seu país Então, aqui ó, se a gente clicar nessa aqui por exemplo Vocês vão ver, ó, esse produto não pode ser enviado para o seu endereço É assim que está aparecendo agora essas placas que antes dava pra comprar por 300 reais aqui na AliExpress Com os cupons de desconto você não pagava o imposto extra O imposto de importação Mas aqui tem duas placas muito boas Uma que já está no Brasil e a gente vai falar dela por último Então vamos falar aqui, daqui dá pra comprar na AliExpress por 300 reais ainda, tá? Mas essa aqui é bem específica como você vai fazer isso, tá? Se você vier aqui, ó, vocês podem, vou pegar o link pra vocês tudo certinho, tá? Vocês vão precisar fazer o que? Vocês vão precisar desse link, tá? Vocês vão precisar desse link específico aqui Dessa placa E aí vocês vão ter que ir num bot aqui, tá? Vocês vão ter que ir num bot de moedas do AliExpress Pra pegar o melhor cupom de moedas dele Clicar no bot E ele vai abrir aqui o link com a melhor quantidade de moedas possíveis pra ser usado Quando você vai vir aqui em comprar agora Tem que ir nele sozinho Vocês vão ver, ó Ele vai usar o que? Os cupons aqui das moedas, né? Que é o melhor cupom que pode ser usado de moedas Que tá aqui 18,36 menos 25 reais off daquele cupom do AliExpress Que vai até dia 5, né? A gente tem também o cupom de 15 reais Mas é pra usar o de 25, que aí você consegue E tem o Shop Crédito Que é aquele cupom dos jogos, né? Dos minigames do AliExpress Que tem dois jogos do AliExpress Nos dois você conseguir até 15 reais off Quem conseguiu o cupom nesses jogos O maior cupom neles Você vai conseguir aqui pagar Não ter que pagar esse imposto de 240, tá? Se você conseguiu esse valor de economia, tá? Se você conseguiu aqui os 60 reais de economia Você não vai precisar pagar o imposto de 240, tá? Então aqui tá por 500 reais Porque eu não consegui o cupom Deu um bug ali nos meus aplicativos, né? Do AliExpress Que eu não consegui pegar o cupom Mas os melhores cupons, tá? Mas quem conseguiu, tá aí Você provavelmente vai pagar aí 300 reais certinho No valor dessa placa aqui Que é uma Elsa bem bonitona, olha só A gente tem aqui algumas Vocês podem ver aqui, ó Uma entrada HDMI 3 DisplayPort, né? Então essa aí é a placa pra vocês E também tem a placa que tá aqui no Brasil Que também vale muito a pena, tá? Essa aqui eu realmente Essa daqui eu realmente recomendo Porque olha só A gente consegue aqui vários preços Só que olha só Essa aqui tá na China Essa daqui também tá na China, né? Vocês podem clicar aqui no latinho Pra descobrir o que tá na China O que tá no Brasil Essa aqui tá no Brasil É uma placa view bonita Tem RGB Só que tá por 560 reais, tá? Mesmo que você use os cupons aqui De desconto Você vai ficar na faixa ali Do máximo de 500 reais dela Então tem uma aqui, tá? Essa aqui também 530 também tá no Brasil Você pode fazer a compra dela Eu vou colocar esse link inteiro pra vocês E vocês colocam o melhor cupom de moeda Que nem a gente fez com essa daqui da Elsa, né? Então a gente pega aqui, ó Copia ele Mas o que vocês vão pegar É essa primeira placa aqui, tá? É EX580HDMI, tá? Output interface HDMI Provavelmente ele só deve ter uma entrada HDMI, tá? Vocês podem ver aqui pela foto Não dá pra ver muito bem Mas ela só tem uma entrada HDMI, tá? Uma entrada HDMI Mas pelo menos ela tá num preço aí Mais baixo do que 500 reais E aí se você pegar aqui Colocar aqui esse link Do bot, né? Esse bot que eu tô usando é do PC do Fafá, né? Então quem usa aí Olha aqui, ó Pegamos o melhor link, tá? Tem que colocar aqui Essa daqui Opa Porque o melhor link tá bugado Calma aí HDMI Cadê a HDMI? Aqui a HDMI É o melhor link, né? De cupom E aí você tem que colocar aqui, ó RX A cor, tá dizendo aqui, né? Cor RX 580HDMI São as escolhas E aí a gente tem aqui O frete grátis Aqui no Brasil já Se a gente clicar aqui Em comprar agora Vocês vão ver aqui, ó Que vai usar O cupom De 25 reais Aqui Do AliExpress, né? E o cupom De 5 reais Aqui Dos minigames Lá Dos jogos do AliExpress Se você tiver O de 15 reais Melhor ainda Aí você vai estar Conseguindo pegar Essa placa Maravilhosa aí Por 436 Ou, né? 426 Se você tiver O outro cupom De 15 reais Off aqui, tá? Essas daí São as duas escolhas De placa Que eu recomendo Vocês pegarem, ok? Vou estar deixando O link dessas duas placas Aí pra vocês, tá? Lembrando Tem que colocar RX 580HDMI E essa outra aqui, tá? Vocês verificam aí O que é melhor pra vocês Principalmente se vocês Tiverem todos os cupons Aí disponíveis, tá? Fora isso Uma coisa aqui Que eu tenho que falar, né? Aqui Minhas encomendas Eu tenho que entrar aqui Rapidinho Essa placa de vídeo aqui Essa placa de vídeo não Essa placa mãe Que comprou essa Doi Memória RAM Que eu tinha Comprado ela E fiz um vídeo dela Recomendando Pra vocês comprarem Ela já Ela ainda tá aqui Disponível, tá? Ela tá com Um preço menor ainda Do que eu paguei Nela E ela tá aqui Por 248,34 centavos Eu já fiz o review Eu fiz o review dela Ainda não postei no canal Mas vai tá saindo amanhã No canal Sobre ela E ela tá funcionando Veio normal aqui Tá funcionando Só que Alguns parênteses aqui Duas pessoas Que testaram aqui Essa placa Comentaram aqui no canal Que comentaram aqui no canal Falaram que Teve problema com ela Um falou que não tava funcionando O outro falou que também não tava E É isso Duas pessoas O kit não veio funcionando Um falou Que funcionou Por um tempo Ligou a placa mãe Ela ligou E depois Ela não ligou mais É isso O outro falou que nem ligou Nem na primeira vez A minha Continua ligando aqui Normal Fiz vários testes E ela continua 100% Então O que você tem aqui É uma placa mãe Uma X99 Só que ela Não é adaptada É uma placa mãe Diferente Ela é um chipset diferente Que ela trabalha Com DDR3 Ela trabalha com DDR3 Então a memória RAM dela É DDR3 E os processadores dela Tem que ser Processadores que trabalham Com DDR3 Consequentemente Por Muita Por muita coincidência O processador que eu uso hoje No meu computador Pessoal É É um processador Que funciona Funcionaria nessa placa mãe E eu só fui descobrir Essa informação depois Mas vamos lá Então Agora Ela tá 250 250 Aqui Se você for aqui Pegar o melhor cupom Aqui Mais uma vez No bot Colocou o melhor cupom No bot Pegou ela aqui Lembrando Eu vou fazer o review dela Mas vou comentar Sobre esses dois problemas Do pessoal que comprou Mas se você ver Aqui a avaliação Tá boa E o pessoal aqui Falou que teve problema Mas conseguiu fazer Conseguiu ter a A devolução Do valor Então Fiz aqui Coloquei o link do bot Coloquei em comprar agora E aí vocês vão ver Vai usar aqui O cupom das moedas Deu 7,40 O cupom do Aliexpress De 15 reais off Que ainda dá pra usar Tá vendo BRMA15 Tá E também Você tem que escrever Tá Não pode esquecer Porque ele só vai aparecer Aqui se você escrever A primeira vez Esqueci de comentar isso No código profissional Que você tem que colocar BRMA15 E no outro BRMA25 Nas placas de vídeo E aqui no shopping crédito Se você tiver aqui Com 5 reais Deixa 5 reais Se você tiver ali Com 15 reais Bota o de 15 reais Tá Não faz sentido Não botar Então vai ficar ainda menor Aqui ó Você pode acabar comprando Aqui essa placa Por 260 250 reais Aí Dependendo aí Do cupom que você Colocar lá em cima Tá Então Tá aí ó Você consegue Pegar ela por 265 reais Aí Bem fácil E cara Ela vale a pena Por esse preço Ela vale muito a pena Esse kitzinho aqui Tá sendo muito barato Vendido E Tem a chance De dar problema Pelo visto Duas pessoas tiveram problema Mas fora isso Pra mim Eu não tive Eu consegui comprar Sem problemas Ela veio totalmente Bonitinha Não tive problema algum E tá aí Um preço maravilhoso Não vejo problema algum Nisso aqui Então eu vou fazer A review vai estar Saindo amanhã No canal Pra vocês Mas é isso Principalmente Aqui As placas de vídeo Eu recomendo muito Vocês pegarem elas Porque Elas estão no preço bacana Ainda dá pra pegar hoje Então Melhor pegar O quão rápido Puderem Porque vale muito a pena Pegar elas Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like aí Se vocês quiserem ainda Podem usar o cuponomia O meu link de afiliado Tá aí na descrição Quando você usa o cuponomia Você vai ter aí 6% de cashback Se apareceu ali 6% de cashback E ainda extra E você ainda vai estar ganhando No meu cupom de afiliado Meu cupom Do Cuponomia Você ainda vai estar ganhando aí 5 reais Eu também ganho 5 reais Então Ajuda bastante aí Tanto eu quanto você Tá Então é isso Vou ficando por aqui Até a próxima Falou Tchau E fui Tchau 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 Tchau